Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos ter um unboxing da Nerd Lute. Eu tenho que dizer para vocês que eu me segurei muito bem para não abrir essa caixa porque eu recebi ela quarta-feira e eu não tive tempo de gravar antes, então estou gravando hoje no domingo. Então ela está aqui fechadinha ainda, queria muito ver, apesar de eu ter visto um pequeno spoiler no Instagram, sem querer. Porque uma pessoa que eu sigo também recebeu e postou foto e eu acabei vendo. Ainda bem que era uma coisa, não foi a caixa toda, né? Mas, por aquela coisa que ela postou, eu fiquei muito feliz de ver que aquilo está na caixa. O tema desse mês era uma mistura de Batman vs Superman com Capitão América Guerra Civil, então eles criaram a caixa Heroes Total War. Esse mês o loguinho ganhou a cor rosa, o mês passado foi azul, esse daqui é o Nerd Lute número 8, se eu não me engano. Como sempre, vamos começar pelos cards, que é o que introduz tudo o que tem dentro da caixa. E essa vez eu vou fazer um pouco diferente, eu vou escolher o card e já vou buscar a coisa que tem referência a ele. Primeiro, é fazendo a propaganda do próximo Nerd Lute, que é Clash of Worlds, e já disse que vamos ter duas camisetas. Vou dar uma dica para a Nerd Lute, quem sabe, de para o mês de julho, trocar duas camisetas por um muletom, porque estamos no inverno, outono, daqui a pouquinho chega o inverno, então quem sabe, vira uma outra opção para a gente receber uma coisa legal, né? A card que vem seguinte é esse daqui, Guerra Secreta Super-Heroes Marvel, do Alex Rewine, que é um livro que foi lançado pela Novo Século. O livro que vem é esse daqui, também na versão Slim, como veio o Guerra Civil. E ele tem todos esses detalhes aqui dentro. O legal do Novo Século é que eles estão mantendo, nas versões mais econômicas, esses detalhes internos. Então, acaba não sendo tão econômico assim. Fica uma edição muito legal, e com detalhes diferentes de edições econômicas comuns. O outro card é esse daqui, que é o Nintendo 90's Award, que mistura vários personagens da Nintendo e Sega. É um cupom de desconto lá para Nerd Universe. Se você entrar no site, você ganha 20% de desconto na camiseta The 90's Award. Então, provavelmente, é essa artezinha aqui. Ah, tá. Esse daqui foi o que eu já tinha visto spoiler no Instagram. É o Bat Burger ou Super Kent's Real Taste of Metropolis, que é tipo a batalha entre Batman e Super-Homem, só que na versão hambúrguer. Para isso, nós temos um avental, que esse eu já sabia que tinha. Ah, mas o meu veio diferente do que o que eu vi no Instagram. O que eu vi no Instagram era do Batman. Ó, o meu é o do Kent's, é do Super-Homem. É o Super Kent's The Real Taste of Metropolis. É um tecido bem bom, aquele tecido mesmo de avental, que não é algodão. Ele é um tecido mais fácil de limpar, caso suje. O próximo card é esse daqui, que mostra como se fosse uma luta de boxe entre o Batman e o Super-Homem. E como se fosse aqueles cartazes antigos que tinham naquelas batalhas. E o que vem pra ele é um cartaz. Cartaz, ele é assim. Head to Head. É como se fosse um programa de televisão. The Clash of Titans, Dawn of Justice, Bruce the Bat, Clark the Steel Fist. Esse daqui vai servir pra acompanhar o avental que veio. Anopla é uma luva pra cozinha. Vem aqui, ó, a luva. Ah, e aqui em cima diz, ó, The Glow from Infinity Cooking. É daquelas meio fantoche. Precisa olhar, parece que é uma cobrinha. Mas aí aqui vem, ó, como eles dizem aqui, vem as joias do infinito. Então, temos aqui as joias do infinito. Aqui temos mais uma. Será que esse tecido não gruda na coisa quente? Não sei. Eu tenho dó dessas coisas de usar. Acho tão bonitinho, mas acho que tenho dó. O avental até usaria esse daqui. Eu não tenho certeza se usarei. E vamos para o próximo e último, que é Choose Your Side, que no caso é o Stanley, que esse daqui é pra camiseta. Então, vamos abrir a camiseta. Aqui tá meio difícil de identificar qual que tá aqui. Não sei se é a minha luz, que tá meio ruim de ver. A camiseta que veio é essa daqui, ó, vem com essa estampa, escrito embaixo, Choose Your Side, com o Stanley no meio. Aqui do lado a gente tem, do lado, deixa eu ver qual, desse lado aqui, esse lado aqui, a gente tem o Homem de Ferro, do outro lado a gente tem o Capitão América. Aqui embaixo nós temos bem no centro o Homem-Aranha, mas a intenção é fazer referência à Guerra Civil. No caso, né, Choose Your Side. Temos ali o lado azul, que é do Capitão América, o lado vermelho que é do Homem de Ferro. Então, você decide. e essa camiseta é linda. Hoje não irei experimentar por questões de estar frio, tipo, 8 graus. Então, não. Mas posso vestir uma vental pra finalizar o vídeo. Toda é vental, mas o enquadramento da câmera não ajudou muito pra vocês verem, mas tudo bem. Detalhes e fotos, todos os itens, cards e tudo o resto, você confere lá no blog. Então, você pode entrar lá e conferir todas as coisinhas que vieram nesse Nerd Lute. Eu fiquei muito feliz, porque eu, principalmente, vi coisas relacionadas à cozinha. Eu gosto muito de fria, fazer comida, então, pra mim, apesar de sempre esquecer de usar o avental, né? Eu tenho, tipo, três bem legais e eu sempre esqueço. Mas é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de fazer sua inscrição aqui no nosso canal, curtir o vídeo se você gostou e conferir as fotos lá no nosso blog e também compartilhar nas redes sociais, caso você queira, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau e até o próximo.